O que é isso? Nem guindaste, eu sei que ela gosta do colinho desse traste Nem guindaste, nem guindaste, eu sei que ela gosta do colinho desse traste Nem guindaste, nem guindaste, eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste Essa garota tá tirando onda, é o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente, é bem resolvida Não anda pra trás, mandra, com a personalidade forte Se destaca, porque a lavada corre Natural como a luz do dia, ela vem, vem, vem Volta de vermelho, fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o bubós, pano e vitão Natural como a luz do dia, ela vem, vem, vem Volta de vermelho Quero machine, se troca, qujm, quem pulta de amor Com oBI, por aqui, seu filho ou caminhar Somos né se cadarim, que dentro de amor Tira o bubós, vai diese, deve ter paz Que horas vambulhos que eu sei, quembra vai Bele, sei que uma lógica, quembra vai Uma do lado da outra Representa vai garota Que nem uma chega aos seus pés Sentando, sua nota é 10 Quicando, sua nota é 10 Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada